Olá, bom dia ou boa tarde, primeiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, nós iremos estudar a matéria de história. Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma linda canção. Então, preste bastante atenção na letra dessa música. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perda e barriga, bem assim como é. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perda e barriga, bem assim como é. E aí, gostaram da música? Ela fala do quanto você é especial. Você já se observou no espelho? Você pode até parecer com alguém da sua família, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, com o primo, com o vovô, com a vovó. Mas você é único. Hoje nós iremos falar a história de sua vida. Eu sou assim. Olha aqui. Quantas crianças diferentes umas das outras. Olha, cada uma tem a sua própria característica. Olha aqui, ó. Bem diferentes umas das outras. Mas o importante de tudo isso é que todas elas são muito especiais. Todas essas pessoas aqui, além de elas terem características diferentes, ninguém é parecido com ninguém. Elas são bem diferentes umas das outras. Além de elas não se parecerem fisicamente, elas também têm gostos diferentes, têm jeitos diferentes, têm modos de vida diferentes. Cada uma tem a sua própria característica, as suas próprias vontades. Não é verdade? Aqui, olha. A tia trouxe esse cartaz. Está falando sobre minhas preferências. Olha, aqui nós temos exemplos de meninas e meninos que, além das características serem bem diferentes, cada uma tem o seu gosto. Aqui nós temos a Júlia. A Júlia, ela adora usar roupa rosa e ela gosta muito de brincar de patinete. A Camila, ela já gosta de usar roupas azuis, ó, laço azul. Ela até usa alguma coisa rosa, mas ela também gosta de azul. E ela gosta de pular corda. A Malu, ela também gosta, ó, tem um gosto bem parecido com o da Camila. Ela gosta de calças também azul. Só que ela já optou por uma blusa amarela, um sapatinho amarelo, viu? Um gosto diferente. E ela gosta de brincar de bombolê. Então, cada uma tem os seus gostos diferentes. Aqui nós temos exemplos de três meninos. O Juca, o Simão e o Caio. O Juca, ele gosta muito de brincar de skate. E ele adora roupa azul. O Simão, ele adora andar de boné. E ele prefere usar roupas mais coloridas, shortinhos. E o brinquedo preferido dele é carrinho. Já o Caio, ele adora jogar futebol. O sonho do Caio é ser jogador de futebol. Ele também gosta da cor azul. Olha aqui, a blusa dele está azul. O sapato dele é azul. Mas o brinquedo que ele mais gosta é bola. Então, vocês viram? Que cada um tem as suas preferências, os seus gostos. Agora, nós vamos fazer as atividades sobre a aula de hoje. Então, pegue aí o caderno de aula. Façam o cabeçalho da escola. Centro Educacional Líbano Brasileiro. Data 15 de setembro de 2020. Tia Alessandra, aluno ou aluno, o nome de vocês, em aula. Deixa eu chegar o cartão aqui um pouquinho para cá, para não atrapalhar vocês a copiar. Então, vamos lá. Número 1, vocês vão escrever embaixo do cabeçalho. Escreva suas preferências. Você vai dizer qual é a sua cor predileta. A tia Alessandra adora azul. Também gosta de rosa. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria a cor azul. Escolheria e botava aqui. Mas aí você vai colocar a cor que você gosta mais. Escrevam aí na linha. Letra B. Sua comida predileta. O que você gosta de comer? O que você adora quando você pensa assim, hum, adoro essa comida? Então, escreva aí na linha. Tá bom? Qual é a brincadeira que você mais gosta? Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de pique, de correr, pique esconde, pique lateiro. Muitos piques que eu brincava. E você, qual é a brincadeira que você mais gosta? Escreva aí na linha. Tá bom? Agora, o número dois. Faça um desenho que retrate como você é. Aqui vocês vão desenhar vocês. O cabelinho do jeito que você tem. Vai desenhar os olhinhos. O nariz, o nariz, a boca. Vão botar a roupa que você mais gosta. Aquela blusa que você mais gosta. Aquela parte de baixo que você mais gosta. O sapato. Vão pintar pra gente saber, né? A cor que você mais gosta. A roupa que você mais gosta. Vai deixar tudo bem colorido e bem bonito. Tá? Vai desenhar você como você é. Tá bom? E é isso. A nossa aula termina aqui. Façam tudo com muito capricho. Tá bom, meus amores? Beijinhos pra vocês. E tchau, tchau.